Este tipo de ambiente é cada vez mais procurado. Com dias cada vez mais quentes, as árvores passaram a ter um papel muito mais importante que a fotossíntese. Para incentivar a população a ser parceira na recuperação ambiental da cidade, foi lançado em setembro deste ano o projeto Adote Uma Árvore. A ideia é doar mudas por meio de um cadastro e desta forma influenciar na qualidade de vida e a arborização. E mostrar para a população de um modo geral que a arborização traz muitos benefícios. Mostrar que apesar de cair folha, apesar de trazer alguns inconvenientes, os benefícios são muito maiores. Dentro do projeto, a população poderá ter acesso a espécies frutíferas como a pitanga, ou de paisagismo como o ipê e o jacarandá. Uma das espécies mais encontradas é o ligustro, que mais de 30 anos atrás foi plantado em larga escala, porque era uma espécie vista como a espécie perfeita para a arborização urbana. Mas hoje a gente já tem a escumilha africana, o oiti, que são espécies adequadas, desde que plantadas no local correto. Mas hoje a gente tem a escumilha africana, Obrigado.